Entendeu? O pedido de uma amiga minha aqui, a gente estudou junto e ela, nós cantamos essa música junto E ela fez esse pedido dessa música que ela gosta demais E eu vou tocar pra ela, dedicar pra ela essa música Minha amiga Jennifer Kelly, aí Jennifer, um abraço pra você, tá? E vou cantar essa música aqui pra ela, vamos lá assim então, deixe-me ir de um quilo Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vim Tô bebendo champanhe, cadando ladinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas eu quero ser mais lindo Eu disse que não quer por perto Mas olhando nos meus olhos Disse com você eu não fui sincero Mas a vida que eu levo vem lógico Óbvio, tá no name rap é um código Sobvio, isso toda a fase são sólido Sobvio, nunca fui que faze somba fruto Converso meu converso, peço que dentro da meu corpo Minha, a gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der, vai em paz Muito perto do filme, quero me ensinar e aprender Vindo, eu sigo bom sem você Mas tentei, eu tentei A vida é curta pra ser lá pela ex Eu falei pra mim mesmo quando chorava outra vez É, eu vou ficar mamão pela manhã Você me diz que de bom antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dono Eu tô errado, mas tô certo que você Eu vou ficar mamão pela manhã Você me diz que de bom antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dono Eu tô errado, mas tô certo que você E amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que na onde você for eu vou Já passou da hora a gente se encontrar E se amar, negar Você sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Mas vai vir mais positiva do que te manda lá Esse papo de e-se do registro Eu não te inventaria tão clichê Mas é tão belo que se trata de você Só vem comigo e você não vai se arrepender Só vem comigo e você não vai se arrepender Vou te ser claro Tenta não me envolver Seja o que Deus quiser Noite sem paro Tenta não me envolver Seja o que Deus quiser Não vou me despedir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Eu quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Valeu? Galera, deixa o like aí, viu? Agradeço muito Se inscrevam os novos aí, né? Que tá assistindo meu vídeo aí E os inscritos deixam o like, gente Vocês não estão deixando Só estão visualizando Deixa o like, por favor Valeu!